Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Mediato trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O governo federal decidiu nesta sexta-feira retomar a política de aumento da mistura de biodiesel a óleo diesel, que havia sido interrompida em 2021 na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma tentativa de reduzir os impactos dos aumentos do combustível usado no Brasil, principalmente por ônibus e caminhões. A mistura chegou a ser de 13%, mas foi reduzida novamente para 10% nesta tentativa de política de preços. Em reunião ao Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, formado por 16 ministros e técnicos, que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi definido o seguinte cronograma até chegar a 15% de mistura em abril de 2026. B12 em 12 de abril de 2023, B13 em 13 de abril de 2024, B14 em 14 de abril de 2025 e B15 em 15 de abril de 2026. O percentual estabelecido na Política Nacional de Biocombustíveis previa índice de 15% a partir de março de 2023, o que foi interrompido por Bolsonaro. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse após a reunião que estimava que a estimativa é de aumento de um centavo para cada 1% a mais de biodiesel no preço do litro de combustível. Assim, o aumento deve ser de dois centavos a partir de abril, quando o percentual passará de B10, 10% para B12 em 12%. Entretanto, os técnicos da área econômica dizem que, em médio prazo, a possibilidade de o preço final ao consumidor ficar menor do que a mistura B10, porque diminuirá a dependência do Brasil em importar óleo diesel. Somente este ano de 2023 é prevista uma redução de importação de 1,3 bilhão de litros de óleo diesel. O ministro, que é presidente do CNE, ainda estima que a produção nacional de biodiesel passe dos atuais 6,3 bilhões de litros para mais de 10 bilhões de litros por ano até 2026, com um aumento gradual da mistura. Isso significa que, segundo o Silveira, mais emprego e recursos para a agricultura brasileira em vez de dinheiro para produtores internacionais de petróleo. Além disso, a maior mistura do biodiesel, segundo o CNE, vai proporcionar reduções de emissões de poluição sem afetar o funcionamento dos motores de ônibus e caminhões. As empresas de ônibus reclamam da medida e emitiram no dia 15 de março, um comunicado dizendo que o preço maior do combustível impactaria nos custos operacionais das viações. Foi assinada na carta da NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos e CNT, Confederação Nacional do Transporte e outras entidades que reúnem donos de empresas de transporte. Em nota, o presidente executivo do NTU, Francisco Cristovão, diz que a entidade apoia a descarbonização mais crítica o biodiesel brasileiro. O tipo de biodiesel produzido hoje no Brasil de base éster gera muitos problemas quando misturado ao diesel regular em quantidades mais elevadas, como a formação de borra do motor com alto teor poluído, além de danificar os componentes mecânicos. O que parece uma solução, na verdade, pode piorar bastante a questão ambiental e a problema do custo mais elevado, que vai pressionar a tarifa do transporte. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, defendeu que sejam incentivados os ônibus elétricos produzidos no Brasil, mas com mão de obra nacional e que trazem recursos para o país e não coletivos importados trazidos já montados. A declaração foi divulgada nesta sexta-feira pelo Rádio Agência Nacional do Governo Federal. A instituição trabalha com um cenário de produção até o fim deste ano de 2023, de mais de mil ônibus elétricos em território nacional. A maior parte deve ser comprada por empresas de ônibus que atuam na cidade de São Paulo. No dia 24 de fevereiro de 2023, o Superintendente de Engenharia Veicular e Mobilidade Especial da SP Trans. Gerenciadora do Sistema de Transporte da Capital Paulista, Simão Saura Neto, disse que as empresas de ônibus da cidade de São Paulo encomendaram até então 2.152 coletivos elétricos para o sistema municipal de linhas. Segundo o técnico, deste total, 1.480 unidades estão previstas para serem entregues ainda neste ano de 2023, mas o mercado teme ainda a falta de insumos e semicondutores na indústria automotiva em todo o mundo. Mercadante disse que esta produção nacional vai contar com as linhas de financiamento do BNDES, mas não adiantou valores. A instituição também deve estimular a Constituição de Fábricas no Brasil. Precisamos fazer essas mudanças de plataformas. Já tem algumas empresas produzindo estes ônibus no Brasil. O BNDES vai financiar estes projetos e nós estamos trabalhando também em um modelo de financiamento para as prefeituras, para que elas tenham condições de fazer a concessão e utilizar este equipamento, usando modelos de negócios internacionais que estão em andamento. Nós também temos de disputar este mercado com produto brasileiro e não simplesmente portar o ônibus pronto. Mercadante ainda destacou que o potencial do mercado brasileiro de ônibus que pode ser gradativamente eletrificado. Nós temos cerca de 170 mil ônibus circulando no Brasil. Então é um investimento muito grande e isso tem de ser feito ao longo dos anos. As prefeituras vão ter de comprar, alugar ou arrendar os ônibus e terão de fazer parcerias com o setor privado para isso. Atualmente no Brasil, só produzem ônibus elétricos em Linha Abide, em Campinas, Eletra em São Bernardo do Campo, Tecnologia de Integração, Marco Polo em Caxias do Sul no Rio Grande do Sul e Mercedes-Benz também em São Bernardo do Campo. Em 6 de janeiro deste ano foram publicados no Diário Oficial da Cidade os aditamentos aos contratos firmados entre a Prefeitura e as viações já com essa nova obrigação. A identidade visual de alguns coletivos da empresa Transportes Barra, que opera linhas municipais no Rio de Janeiro, esconde bem a idade real dos ônibus. Entre os conhecidos microns, o carro prefixo D13206, modelo Nelbus Spectrum City, equipado com jace Mercedes OF 1418. Os coletivos são considerados velhos, já que são do ano 2012. Os veículos foram repintados e passaram por uma manutenção e já estão rodando, já que a empresa não renovou parte de sua frota devido à crise que atinge o grupo por conta da pandemia de Covid-19. Um desses coletivos estava circulando na linha 777, que liga o bairro Padre Miguel a Madureira e vem sendo alvo de críticas em grupos de mensagens, por aplicativos e em redes sociais, através de debates entre pesquisadores em transportes. A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Araxá, em Minas Gerais, está realizando fiscalizações itinerantes de frota e operações da empresa Vera Cruz, concessionária responsável pelos ônibus da cidade, principalmente em horário de pico. De acordo com o secretário Daniel Rosa, a fiscalização tem o objetivo de verificar se a empresa cumpre com o dever de oferecer veículos em condições adequadas de conservação, limpeza e pontualidade, além de proporcionar mais segurança para os passageiros, garantindo qualidade na prestação do serviço. As equipes de fiscalização embarcam nos ônibus para acompanhar o trajeto e a lotação dos veículos. Caso seja constatada alguma irregularidade, a empresa é acionada para realizar os repares necessários. A aviação Cometa começa a operar nesta segunda-feira, dia 20 de março. Um novo itinerário que liga o Aeroporto Internacional de Guarulhos à cidade de Poço de Caldas, em Minas Gerais. Os coletivos partirão diariamente do Terminal 2 do aeroporto às 5 horas da tarde. Em Poços, os ônibus saem da rodoviária sempre às 7 horas da manhã, com as cidades de Campinas, Mojimirim, Mojiguassu, São João da Boa Vista e Águas da Prata, sendo atendidas também na ida quanto na volta. De acordo com a Cometa, o objetivo do novo itinerário é oferecer conforto, segurança e uma conexão entre as regiões sul de Minas Gerais e três cidades do estado de São Paulo aos passageiros. A Prefeitura de Orlândia, cidade com 44 mil habitantes no interior de São Paulo, marcou para o dia 24 de abril de 2023, nova licitação para concessão do serviço de transporte coletivo. A publicação do certame está no diário oficial deste sábado, dia 18 de março. A concessão compreende a operação, exploração e manutenção do serviço de transporte público com ônibus com ar-condicionado e a implantação do ITS, Sistema Inteligente de Transporte. O edital estará à disposição na página oficial da Prefeitura, www.orlândia.sp.gov.br, a partir da próxima sexta-feira, dia 24 de março. Orlândia lançou um processo licitatório em dezembro de 2021, com a entrega de envelopes marcada para janeiro de 2022. O edital anterior definia a concessão sem valor de outorga, associada à concessão de valor de subsídio público previamente fixado pela administração municipal. Em junho de 2022, a Prefeitura cancelou parcialmente o processo licitatório do transporte público por vício de legalidade. O cancelamento foi parcial porque atingiu apenas a fase de apresentação das propostas comerciais. O motivo do ardo, segundo publicação no Diário Oficial do Estado da época, foi a apresentação de propostas em desacordo com o estabelecimento no edital do certame. Com isso, a Comissão de Licitação inabitou, desclassificou a empresa JTP Transportes. Com a decisão, o certame voltou à fase de habilitação e ficou em aberto a marcação de uma data para apresentação de nova documentação de habilitação da licitante remanescente à empresa CRISP Transporte e Turismo Limitada, EPP. A cidade de Mauá, no ABC Baulista, terá o segundo ônibus 100% elétrico para operar no sistema municipal a partir de segunda-feira. De acordo com a empresa Suzantur, a concessionária da cidade dessa vez, a circulação será na linha 131 que liga o bairro Itaperva ao Terminal Central. O intuito é operar em teste na segunda-feira e saindo com o promulgado pela empresa no dia seguinte, dia terça, dia 21, começa a circulação com passageiros. No dia 27 de fevereiro, a cidade recebeu o primeiro ônibus 100% elétrico no trajeto de 084 Zaira 4 Terminal Central. O início também foi sem passageiros, com transporte de usuários posterior. Agora falamos sobre as últimas ocorrentes do mundo rodoviário. Já havíamos trazido essa notícia no vídeo anterior, mas ainda não tínhamos imagens, então confira aí agora. O clima ficou tenso no início da tarde dessa quinta-feira, quando bandidos fortemente armados fecharam a rodovia Washington Luís, a BR-040, na altura de Duque de Cartias, na Baixada Fluminense. A Polícia Rodoviária Federal informou que houve uma tentativa de arrastão na rodovia que a pista foi fechada por seis caminhões sem as chaves. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que ocorreram interdições e incêndio em decorrência e retaliação de uma operação no bairro Pilar por agente do 15º Batalhão PM, de Duque de Caxias. No meio da tarde, a rodovia federal foi reaberta, mas outros pontos seguiam com a presença da polícia. Ônibus e barricadas foram incendiados em pistas próximas, assim como carros de passeios. Os veículos foram queimados em pelo menos quatro pontos. A Avenida Presidente Kennedy em Pilar, Avenida Governador Leonel de Moura Brizola em Gramacho, Avenida Automóvel Clube em Santa Cruz da Serra e Avenida 31 de Março no Parque Paulista. Um grave acidente na manhã desta última quinta-feira entra um carro e um ônibus da empresa com um tígio de transporte e deixa um ferido grave. A concessionária via Bahia informa que o acidente ocorreu na altura do quilômetro 110 da BR-116, na cidade de Brejões, envolvendo um Fiat Palio e um ônibus rodoviário. A agente do SAMU e a Polícia Rodoviária Federal também atenderam a ocorrência. O condutor do carro, que não teve sua identidade revelada, ficou preso às ferragens e foi socorrido e encaminhado para um hospital em Jequié. A linha em que o ônibus seguia não foi informada. A unidade de saúde não deu detalhes sobre a situação clínica do motorista do carro. A dinâmica do acidente não foi detalhada. As causas do acidente deverão ser investigadas em breve. O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, o DER, de Minas Gerais, apreendeu nesta última sexta-feira um ônibus a serviço da Búzia. De acordo com o DER-MG, o coletivo seguia realizando o transporte intermunicipal de passageiros sem autorização. Segundo informações preliminares, outros dois ônibus também foram alvos de fiscalização nas cidades de Itaúna e Divinópolis. O coletivo seguia com 44 passageiros, fazendo o trecho Divinópolis-Bero Horizonte, e foi parado no trem de Itaúna e seguia em situação irregular. Após a fiscalização, o ônibus foi apreendido e encaminhado até a rodoviária de Itaúna, onde os passageiros foram remanejados para uma empresa. A Búzia se manifesta. A Búzia apoia a empresa de turismo Acetur, que vem sofrendo uma perseguição injusta e ilegal por parte do fiscal do DER-MG. As apreensões ocorridas nesta sexta-feira com os ônibus da fretadora são ilegais e descumprem decisão da Justiça Federal, que já confirmou as legalidades das viagens intermediadas pela Búzia em território mineiro. Vale ressaltar que o transporte por fretamento, que se tornou uma alternativa mais barata, confortável e segura para milhões dos brasileiros têm legislação própria, cumprida à risca pela Búzia e suas parceiras. O setor de fretamento, reforçado pela nova modalidade de fretamento colaborativo, gera milhares de empregos, contribui com a sociedade no pagamento de impostos e tem sido fundamental para dar sustentação ao turismo brasileiro. Sobre o caso da Acetur, estamos junto com o parceiro, tomando as providências cabíveis junto às autoridades. Também reforçamos que os passageiros que estavam a bordo receberão os ressarcimentos devidos. Um grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus da dupla Leandro e Romário deixou o motorista do coletivo ferido na madrugada desta última sexta-feira, segundo o corpo de bombeiros do Mato Grosso que atendeu a ocorrência. O acidente ocorreu na madrugada de hoje, na altura do quilômetro 20 da MT-235, quilômetro 20, em Campo Novo de Parésis. Ainda segundo dados do boletim de ocorrência, chovia muito no momento e o motorista da carreta tentou desviar de uma árvore, perdeu o controle do veículo e bateu no ônibus da dupla. Com um forte impacto, o condutor do ônibus ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. O motorista que não teve sua identidade revelada apresentou ferimentos no rosto, cabeça, dores, na lombar e na perna esquerda. O homem foi encaminhado para uma unidade de saúde. O atual estado dele ainda não foi divulgado. O Espírito Santo do Pinhal, cidade do interior paulista com 45 mil habitantes, após dificuldade para realizar o processo de licitação para o transporte coletivo municipal, deu início a novo processo solicitatório para a contratação de empresa para assumir o sistema em caráter definitivo. No dia 4 de março de 2023, a Prefeitura publicou o aviso de pregão eletrônico, com data para recebimento das propostas no dia 6 até 17 de março, data de início da sessão de disputas de preços. Após o julgamento das propostas, o Proageiro declarou como vencedora do certame à empresa Verde Vale Transportes Urbanos Rodoviários Limitada. Desde sábado, dia 18 de março, a Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal comunicou que as licitantes SC via STA Helena Serviceirelli e Transmacei Transportes de Logística Limitada manifestaram a intenção de interpor recurso contra a decisão. Com isso, foi aberto o prazo para apresentação dos recursos e das contrarrazões, o que pode alterar o resultado. A licitação no transporte coletivo de Itapevi, na Grande São Paulo, pode sofrer uma reviravolta. Isso é o que pretende a JTP Transportes e Serviços, uma das classificadas no certame, que apresentou recurso questionando a decisão da Comissão de Licitação declarando a BB Transportes como vencedora. Publicação no diário oficial deste sábado registra a situação. Ata do julgamento de propostas em 9 de março passado apontou como vencedora do certame a empresa BB Transportes e Turismo por apresentar a melhor combinação de menor tarifa de enumeração proposta e maior oferta de pagamento pela outorga de concessão. Duas empresas foram habilitadas no processo para concessão em lote único do sistema de transporte de Itapevi, conforme publicação em 7 de dezembro de 2022 a BBB Transportes e a JTP Transportes e Serviços. A partir daquela data, o prazo legal para interposição de recursos passou a contar no que foi utilizado a JTP, que insurgiu contra a outra concorrente sem sucesso. Agora, após a fase de julgamento, novamente a JTP entra com recurso. Esta é a quarta vez que a Prefeitura tenta realizar o certame desde o ano passado, após várias impugnações. A Prefeitura relançou a licitação do transporte coletivo no dia 2 de setembro de 2022. A paralisação dos motoristas e cobradores do transporte público de Teresina, no Piauí, continua neste sábado e o movimento entra, sim, no seu sexto dia. Em assembleia, realizada na sexta-feira, de 17 de março, na sede do Sinetro, foi debatida a proposta patronal, que não foi aceita. A categoria reivindica uma melhoria nas condições de trabalho, além do pagamento dos salários de fevereiro em atraso. Como medida para diminuir os transtornos da greve, a S-Trans, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, aciona o transporte alternativo completar, com 254 veículos cadastrados, percorrendo diferentes pontos da cidade. A Prefeitura sinalizou que vai repassar ao setor de transporte R$ 1,5 bilhão para as empresas quitarem a dívida salarial com seus funcionários. E antes de encerrar, uma última notícia sobre Itapemirim. O site The Onibus é uma plataforma de busca e vendas de passagens rodoviárias que passa a exibir as viagens feitas pela Suzantú, empresa do ABC Paulista, por meio de arrendamento judicial das operações da aviação Itapemirim e Caixara. Com isso, os bilhetes podem ser encontrados nos seguintes portais agora. Clique Bus, Quero Passagens, 123 Milhas, 123 Ônibus, Jack My Bus, Buson, o antigo guichê virtual e o The Onibus, além do próprio site www.novetapemirim.com.br. O The Onibus traz diferentes tipos de buscas, além de destinos, com um resumo de cada empresa, os horários de todas as linhas, empresas e o tipo de ônibus, inclusive com os ângulos de reclinações de poltronas de cada categoria. Segundo a Suzantú, o comércio eletrônico de passagens em diversos buscadores, tanto os que integram a parceria direta como as replicadoras de outras plataformas, faz parte de investimentos da companhia para retomar todas as operações rodoviárias das empresas de viação Itapemirim e Caixara, que tiveram falência decretada em 21 de setembro de 2022, ocasião na qual a Justiça de São Paulo aceitou a proposta de arrendamento de linhas e estruturas feitas pela companhia na cidade, com sede em Santo André, em São Paulo. Outra aposta é a Idade Média Baixa da Frota. A empresa do ABC Paulista também tem planos para fazer mais trajetos com frota 100% zero quilômetro. As operações começaram no dia 4 de março, com a linha São Paulo-Curitiba e Curitiba-São Paulo. Já foi, portanto, retomada a circulação das linhas São Paulo-Curitiba, Volta Redonda-Curitiba, São Paulo-Rio de Janeiro e São Paulo-Vitória. As passagens da linha Belo Horizonte-Guarapari já estão disponíveis para viagens deste sábado, dia 18 de março. Os bilhetes podem ser encontrados no site Nova Itapemirim ou no Cricbus. Dos dois portais, é exibido o modelo de ônibus previsto para viagens. G8 marcou polo geração 8.200, categoria convencional. A Suzantu informou com exclusividade ao site Diário do Transporte, no último dia 15 de março, as previsões de novas retomadas para este mês. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima. E aí Música Música